Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da fila de prioridades, que ganhou novas prioridades, e agora tem mais gente na fila de prioridades, né? Essas filas já não funcionavam tanto, porque hoje em dia tem tanta gente na prioridade que a fila de prioridade anda quase tanto quanto a outra fila que não é prioridade, mas agora botaram mais gente ainda na fila de prioridade. Vamos entender porque essa solução burra do governo continua sendo criada e até expandida aqui, né? Porque, embora isso não ajude em nada as pessoas, o político ainda gosta desse tipo de coisa. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por o Gás do Peter Abastece o Nord Stream 2, Procuro a Giotta com Alzheimer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O vice-presidente, o Geraldo Alckmin, sancionou a lei que garante atendimento prioritário a pessoas com transtorno do espectro autista, com mobilidade reduzida e doadores de sangue em locais como caixas e guichês, né? Então, onde você tem a fila no banco, por exemplo, para chegar no caixa do banco, já tinha prioridade para pessoas com mais de 65 anos, para pessoas com deficiência... Ah, está aqui a lista, olha só. Com a nova lei, passam a ter atendimento prioritário pessoas com deficiência, idosos a partir de 60 anos... Era 65, não era não? Já é 60 anos, beleza. Gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos... Ah, obesos... Ih, rapaz, eu tenho... Olha só, posso usar a fila prioritária, olha que beleza. Pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com mobilidade reduzida e doadores de sangue. Ou seja, mais um monte de gente aqui pode usar a fila de prioridades, né? E aí você pensa assim, mas qual a lógica disso daqui? Você já viram essas filas como é que estão hoje em dia? É uma coisa que a fila já é quase do mesmo tamanho. É igual fila de prioridade para entrar no avião. Na verdade, acaba sendo a fila de exclusão das pessoas que não têm prioridade, né? Você que não tem prioridade nenhuma, você fica lá pelo final para embarcar no avião, porque tanta prioridade antes que embarca todo mundo antes na prioridade e é você que fica para o final lá se você não tem nada, né? É uma besteira danada isso daí, mas segue aquele princípio maquiavélico de fazer um pouquinho de bem, né? As pessoas, os gestantes, as lactantes e coisa e tal, elas acham que é bacana, é bom você ter prioridade, né? E se você perguntar para as pessoas de forma geral, faz sentido que as pessoas, uma lactante ou a pessoa que é uma gestante tenha prioridade, né? É lógico, a coisa começa a ficar mais sutil porque começa a ter muita gente que se aproveita dessas coisas, né? Por exemplo, gestante. Eu concordo que a mulher, quando ela está no final da gestação e coisa e tal, é incômodo para a mulher, é difícil e coisa e tal, mas mulheres no início da gestação não tem nada de diferente, né? Então, assim, por que teria prioridade? Mas hoje em dia tem gente que tem, né? E vai lá. Da mesma forma aqui que obeso é quanto? Tem que saber aqui, tem que ver ali como é que é. Mas, enfim, essa aqui é a lista de prioridades que tem hoje no negócio, né? E o que eu falo para vocês é o seguinte, eu acho um absurdo. Como é que deveria ser isso daqui? Eu acho que as lojas, os bancos, qualquer lugar que tenha atendimento ao público, teria todo o interesse em organizar a coisa, priorizando o pessoal mais velho. Faz todo sentido ter realmente o pessoal mais velho atendido primeiro, né? Afinal, já contribuíram com a vida inteira aí de trabalho. É chato ficar... e depois que fica velho, sabe como é que é? Começa a doer articulação, doer joelho, doer um monte de coisa. Então, realmente é justo que eles tenham prioridade. Mas é aquele negócio. Eu acho que é um absurdo o governo forçar esse tipo de coisa, porque no final das contas impede que as lojas e bancos, esse tipo de coisa, tenham outras soluções para esse problema. Por exemplo, muito mais interessante do que a questão de prioridade foram quando os bancos começaram a botar cadeiras para as pessoas se sentarem, né? Porque o grande desconforto de você ficar numa fila do banco é ficar em pé, né? Ficar na cadeira é menos mal, né? Ainda tem problemas ainda, mas é menos mal. Além do que, hoje em dia, a maior parte das pessoas sequer vai ao banco. Eu nem me lembro da última vez que eu fui fisicamente num banco, porque eu faço tudo pela internet, né? Muito melhor hoje em dia, muito mais fácil. Acaba que quem vai ao banco é só esse pessoal aqui de mais idade mesmo, né? Que é o pessoal que precisa de ajuda para fazer as coisas ali. Quando eu vou ao banco, eu vou geralmente para caixa 24 horas só, ou caixa automática, sacar dinheiro e só isso. Raramente faço alguma coisa além disso, né? Enfim, o que está acontecendo é isso, né? E tem aqui, pessoas com transtorno de espectro autista. Até que nível, né? Porque a verdade é a seguinte, espectro autista, tem muita gente que tem, que está no espectro autista, mas é uma pessoa totalmente funcional, igual qualquer outra pessoa. Por que essas pessoas teriam benefício nessa hora, né? Enfim, eu acho isso aqui uma forçação de barra totalmente inútil, não deveria existir esse tipo de coisa, não traz benefício nenhum. Em algumas situações pode ser até pior. Por exemplo, não é incomum você ver a situação em que a pessoa... Hoje em dia já é assim, né? Como eu falo, como a maior parte das pessoas que vai no banco é o pessoal mais idoso, que é o pessoal que não tem ainda desenvoltura com a internet, acaba a seguinte situação. A pessoa que vai no banco, que está no seu, digamos, durante a sua vida normal, no horário de expediente, trabalhando, né? A pessoa ali com seus 25, 30 anos. Ela vai no banco no horário do almoço, ela tem pouco tempo para ir no banco resolver um negócio, só que agora a fila de prioridade virou fila de anti-prioridade. Ou seja, todo mundo é prioridade e só ficam algumas pessoas que estão excluídas da prioridade e que ficam ali do lado esperando. Aí essas pessoas acabam demorando um tempo enorme, passa um monte de gente que está aposentada, que tinha o dia inteiro para ficar ali no banco sem problema nenhum, que poderia ficar nas filas mais tempo, não teria problema. E a pessoa que tem ali só o horário de almoço para fazer as coisas dela, acaba ficando atrasada, perdendo o horário do trabalho e coisa e tal, né? Eu, sinceramente, acho que esse tipo de situação aqui não é o ideal, não deveria ser feito dessa forma. Entendo que realmente as pessoas têm mais dificuldade, pessoas com deficiência e coisa e tal, mas isso poderia ser tratado numa situação conforme a necessidade, conforme a política da lógica. Não precisaria de uma lei para isso, esse tipo de legalidade. Colocar isso como uma lei é tipo a boa vontade forçada, boa vontade obrigatória, né? Os políticos gostam disso por quê? Porque eles se pousam de bonzinhos, eles falam, não, olha só você que está no espectro autista, eu fiz uma lei para te dar prioridade aqui, olha que bacana. Você que é doador de sangue, olha só que bacana, doador de sangue. Ou seja, você doou sangue, por quanto tempo você pode entrar na lista de prioridade? Aqui, doadores de sangue terão direito a atendimento prioritário com validade de 120 dias, ou seja, depois que você doou sangue, se apresenta o comprovante de doação por 120 dias, você tem prioridade em fila de banco, né? Enfim, fizeram esse negócio todo aqui, eu acho que isso daqui é uma besteira, que não deveria ser desse jeito que deveria acontecer a coisa. Com relação a incentivar a doação de sangue, doação de sangue pode ser incentivada muito facilmente, simplesmente pagando por ela. No momento que você tiver o sistema igual tem nos Estados Unidos, na Europa, que você ganha dinheiro para doar sangue, acabou o problema de doação de sangue aqui no Brasil, só por conta desse negócio de não pode doar, não pode pagar, porque o sangue é um negócio comercial e coisa e tal. Aí tu vai, doa, e o instituto que você doou, ele vende o sangue para o hospital. Então, já é comercial a coisa, já, né? Só você que não recebe. Mas a coisa já é totalmente comercial, no final das contas. Enfim, essas leis aqui só atrapalham, não ajudam em nada a ninguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.